Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu curtir e corre me seguir lá no Instagram que é arroba alufra do Cunha Blog. Por lá vocês me acompanham assim em tempo real e eu compartilho muita coisa nos stories lá com vocês. Então não deixem já de se inscrever aqui no canal e me seguir lá, tá bom? Gente, no vídeo de hoje... Gente, eu acabei de chegar... Vocês não sabem, eu acabei de chegar em casa. Tô super cansada, mas eu quero mostrar pra vocês as minhas compras que eu fiz hoje e vocês vão assim, surtar junto comigo, sério. Vocês vão surtar, deixa eu olhar. Não, eu vou gravar hoje, é... Ah, se trocando. Gente, a porta ainda do banheiro não chegou, então a gente tá sem ainda, esperando o rapaz vir instalar. Então a gente toma banho sem porta. E aí, é então, a gente acabou de chegar em casa, eu já foi tomar banho e eu já peguei a câmera pra poder mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei pra cozinha. A nossa cozinha tá sem fogão, sem os armários ainda, mas eu tô muito ansiosa. Eu comprei algumas coisas e eu já quero mostrar pra vocês o que eu comprei. Vocês vão surtar junto comigo. Olhem isso. E aí, é, mostrando pra vocês, mas depois eu foco tudo certinho. Uma das coisas que eu tenho aqui não é nova, eu não comprei hoje, mas eu tenho que ver como que eu vou... Na onde que eu vou colocar ele aqui, porque eu acho ele lindo, gente. Esse, tá até sujo, olha, tá muito sujo. Que é um relógio que tem, ó, os garfinhos, sabe? Garfo e faca, garfo e colher. E eu acho ele muito lindo. Então, a gente tem que ver... Não, a gente vai colocar ele, porque eu acho ele muito lindo. Aí, eita, eu tô quebrando o... O coisa. E aí, então, vamos lá. O que eu vou fazer, gente? Olha, gente, tava louca, porque eu não tinha, eu tava sem. Então, eu comprei essa, como que fala, amor? Marinense. Não, mas o nome... Lasanheira. Lasanheira. É assim, ó, aquelas de vidro, isso pode ir em tudo, né? Né, amor? Foi no fundo, não? Geladeira, gente. Geladeira, foi. Gente, olha, e ela é bem fundo, é isso que eu gostei. E eu paguei 20, foi 26? Vinte e nove. Vinte e nove, eu achei muito barato, porque ela é muito cara. Tava na promoção e depois eu já quis aproveitar. Ó, peguei essa. Aí, vou ir colocando aqui. E aí, vou colocar na sujeira dentro da sacola. E colocando aqui. Aí, gente, olha, não, surtei, eu surtei. Vou até mostrar com mais detalhes altos. Deixa eu mostrar pra vocês. Comprei, ó, é descanso de panela, esses daqui. E tudo eu comprei de novo, sabe? Prata. Porque a decoração da sala que eu já vou mostrar pra vocês, também é prata. Então, eu tô focando nisso, sabe? Na decoração de casa pra ser prata. Aí, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu comprei esses descansos de panela também. De prata, ó. A cor prata. E olha que lindo, gente. Depois eu vou passar mostrando pra vocês tudo certinho com mais calma, pra vocês verem os detalhes. Mas, ó, é assim, tá vendo? Pra colocar pra descansar as panelas. Eu achei má... Ó, amor. É que eu já tava vendo agora. Eu já também não vi o nada. Que eu comprei. Surpreta. Ó, então eu comprei esse, amor. O que você achou? Legal. Bonito. Hã? Bonito. Aguenta, será, as panelas? Aguento. Aguenta, né? Acho que dá pra fazer o nada pra você. Aí, eu comprei esse daqui, ó. Que é pra colocar... Ele tem o alumínio em volta, mas é branco. E a nossa cozinha toda é branca. Então, eu comprei esse daqui, que é pra porta... Porta detergente e sabão. Que a gente até vai estrear até colocar lá, porque tá cedo. Comprei esse porta guardanapo. Olha que lindo, gente. Amor, tira isso daqui já pra mim, ó. Vem cá. Vem. E esse daqui, eu não esqueço de falar os preços, né? Esse daqui, eu paguei R$5,50 nesse porta... Papel. Guardanapo. Guardanapo. Nesse daqui, que foi o descanso da panela, foi R$15,50. O descanso da panela. E esse daqui, seu nome dela foi R$6,00. R$6,00. Agora, a parte que vocês vão surtar junto comigo. E eu vou mostrar aqui no balão pra vocês terem uma dimensão melhor. Olha a beleza desse, que eu estou chocada. Vou colocar aqui pra vocês verem. Vem ver, amor, porque você também não viu. Estou vendo agora. Vem ver a outra coisa. Uhul! Amor, você não tá vendo. Eu tô brava que você não quer ver. Eu tô vendo aqui, que é? Estou vendo assim, não, não. Você vai ver que não amassou. Você vai dar a mão. E esse parece que amassou um pouquinho, que é o mar. O que você achou? Ai, tem tudo! Gente, deixa eu mostrar com detalhes pra vocês. Que lindo! Sério! Eles são inox com rosa gold. Olha que lindo! Ai, eu peguei duas dessas, que sempre precisa, né? Peguei duas dessas. É... A colher, né? Ai, eu peguei uma concha. Ó. E eu peguei essa escumadeira. Que pegaram arroz, né? Todas rosa gold. E aí, gente, olha a espátula. Imagina eu passando de manhã cedo a manteiga no meu pão. Meus pães nunca mais serão os mesmos com essa espátula. Olha que lindo! Eu vou voltar lá amanhã pra me pegar a outra dessa, que é bom ter duas. Amanhã eu vou passar lá de novo e pego. Olha esse espremedor de alho. Que lindo! Olha isso, gente. Muito lindo! E vamos aos preços. O espremedor eu paguei R$9,50. Na minha espátula, R$5,90. Nesse abridor aqui, ó. R$5,90. E essas daqui, cada uma foi R$7,90. Eu achei conta pela beleza que eu, né? Eu achei muito bonita. E amanhã eu vou voltar lá pra me pegar outra dessa. Porque eu acho que é bom ter duas em casa. Uma pra requeijão e a outra pra manteiga, né? Enfim. Então eu vou passar pra me comprar outra dessa amanhã. E aí, deixa eu já aproveitar que eu tô focando. Deixa eu mostrar pra vocês então, ó. O kit com três. Descanso de panela. Esse daqui, o da Pia, né? O de pôr guardanapo. A minha travessa maravilhosa. Esse aqui é o relógio que eu tenho que limpar, que eu já tinha. E aí, deixa eu já mostrar pra vocês. Gente, ele é muito lindo. Já deixa eu tirar aqui. Ó, amor, guarda aí pra mim. Ó, vem ver o que eu falei que você não tinha visto ainda. Olha que lindo esse porta-tempero. Gente, ele é muito lindo. Foi o mais caro. Eu paguei nele quanto? R$53. R$53. Não dá pra ver direito. R$52,89. Deixa eu focar, peraí. Ó, dá pra ver. Tá vendo? R$52,89. Ó, gente. Que lindo! Aí já tirei os plastiquinhos pra vocês verem melhor. E, ó. É de vidro. Tá vendo? Aí aqui tem... Aqui abre... É... Sim, ó. De bolinha. E aqui é onde abre pra cair mais temperos. Olha, gente. Eu achei lindo. Eu achei muito chique, na verdade. E aí, ó. Tá vendo que lindo? E aí ele tem esses pezinhos. Eu achei muito lindo. Aqui. E aí também... Temos esse daqui. Que é de pôr na pia pra colocar os talheres. Pra ficar escorrendo. E aí nem precisa guardar. Você já pega daqui e já usa, entendeu? É praticidade. E aí... É... Deixa eu arrancar esse negocinho aqui já. E aí é isso. Olha que lindo, gente. Esse daqui eu também paguei um pouquinho caro. Não tá o preço nesse. Mas eu acho que nesse daqui foi uns 25, eu acho. Esse daqui. Que eu acho. Tem esse daqui que eu comprei pra escorrer copo. Ó, gente. Pra escorrer copo. E é de inox também. Então, é aço cromado. Eu gostei muito também. Amor, joga aqui pra mim. Aí eu peguei esse. Ó. E peguei esse daqui também. Que é um... É ralador, não é? Não é? Não é? Não é ralador. Ralador, ralador. Ralador, ralador. E ele falou, agora a gente põe uns 5 reais esse daqui. Ai, gente. Eu tô louca. Pra ver toda montadinha, sabe? Tudo lindo. Olha, ó. Deixa eu mostrar o detalhe desses pra vocês, ó. E aí, aqui dentro fica o talher, tá vendo? Eu achei muito lindo. Aí tem esse, né? Que é o pra colocar os copos. Tem esse. Tá vendo que lindo? Os da sala, eu vou deixar pra mim, eu mostrar pra depois com calma pra vocês, porque tem mais ali. E como vai chegar mais coisa? Então, o da sala eu foco só na sala depois. Deixa esse vídeo pra focar nos acessórios de cozinha. Que aí vocês conseguem entender melhor, mas é muito lindo. Eu preciso comprar umas outras. Gente, tem uns pra... Meu Deus do céu, vocês não vão entender. Vocês vão entender. Ó, vocês não tem noção do quanto vai ficar tudo lindo a nossa cozinha. Ai, gente. Eu não vejo a hora de tá tudo montadinho. E aí, aquele cano... Eu não vejo a hora também do homem do gesso já vir, que a gente vai colocar a moldura, né? Como eu já falei pra vocês. Que aí vai ficar linda. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou dividir tudo com vocês. Exatamente tudo. Cada detalhe. Todas as compras. Agora é a parte de decoração, de compra de imóveis, compras, né? De utensílios. Então, eu vou dividir tudo com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. E mais uma vez, como eu falei pra vocês. Se você é louco, já se inscreve no canal. Deixe seu curtir. E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, que é arroba. O compradocunhablog. Um grande beijo, Nabu. E a gente se vê aqui, nos próximos vídeos. Tchau, tchau.